O meu nome é Paulo Roberto, sou casado há 44 anos com Maria das Graças de Paulo Oliveira, tenho quatro filhos e cinco netas, tudo neta. Agora tenho um filho que arrumou uma candidata, talvez caso o ano que vem, aí ainda tem esperança de vir o Paulo Roberto, resenha de Oliveira, neto. Mas a minha vida nesses 46 anos que tem passado, eu tenho visto a mão de Deus em tudo na minha vida, como eu disse, foi uma experiência muito rápida e para quem não me viu pregar e que não me conhece ainda, eu sou um ex-prisioneiro, um ex-delinquente e que vivi uma vida religiosa, uma vida infantil, com uma boa educação, com bons pais, embora mais tarde entrou problema de alcoolismo na vida do meu pai, na vida dos meus irmãos, mas o pior, quem foi de toda a família, com toda a educação e bem que eu recebi, fui eu mesmo que me extraviei com 11 anos de idade, eu entrei nas drogas, isso eu estou falando de 1954, por aí, né? É, porque eu vou fazer 70 anos agora em dezembro, né? Então já tenho uma idadezinha boa, mas estou muito satisfeito, eu fiz uma festa na Índia quando eu fiz 60, mas 70 vai ser uma festa dobrada, né? Para chegar com toda a experiência que Deus tem nos dado, então eu entrei com 12 anos, mas desde pequeno eu comuniquei muito com adultos, era muito amigo dos meus avós, amigo dos meus tios e crescemos junto assim com respeito à educação, mas as drogas, elas matam mesmo, ultimamente as drogas são muito fortes e ela tem entrado numa violência, eu tenho expressão a respeito de pessoas que eu atendo dependendo de craque, eu chamo de demônio encarnado, porque o que eles praticam depois que queima a primeira pedra é inacreditável de você ver o passado de um que não era dependente de craque, depois ele na dependência, o estado que eles ficam e da família também, então não cheguei nesse estado que não tinha, mas não vai dar para mim dar o texto, é muito todo e nem tenho livro que está esgotado e eu não fiz mais, vou fazer esse final de ano. Então, eu fui e entrei na maconha em 1954, mais tarde eu entrei na dependência química e mais tarde eu me envolvi com um assalto, o qual, numa assalto à mão armada com 18 anos, me deu uma pena de 4 anos e 8 meses. Agora, para uma família tradicional de Curvelo, uma família tradicional em Belo Horizonte, com uma educação, posso dizer, de pobre, mas até na área de educação, tirando as dificuldades materiais, até refinada, porque o ambiente que nós morávamos, o círculo de amizade era muito bom, nós éramos equilíno do consulado da Síria, então eu cresci ali aprendendo com minha equipe, e comer aquelas coisas boas da Síria, e em frente ao colégio Arnaldo, então eu tive boa educação. Mas quando eu entrei nas drogas, foi maconha, eu nunca imaginei o que seria na continuação, e a continuação foi dependência, e envolvimento, como eu disse, me dava bem com as pessoas mais velhas. Então, conheci os três maiores traficantes do estado de Minas, a mãe, que não era bandida, mas que morava na mesma casa, e por causa dela não reagir com os filhos, o pai abandonou, era fazendeiro, nunca mais voltou. E quando um deles foi preso, do meio devia ter 26 anos, a mãe dele põe a droga no meu corpo, para me levar na penitenciária adulta à ladeira. Então, eu me identifiquei muito com os traficantes, com assaltantes, e resumo, com 14 anos envolvido em promiscuidade, prostituição, vício em alta escala, e com 18 anos, vou dar um pulo grande, porque eu quero pregar essa mensagem, eu estava já envolvido e querendo abandonar, porque algumas vezes, quando eu ia injetar a fetamina na veia, eu chorava de vergonha e de dor. E quando eu fiz, eu posso dizer, um primeiro assalto com reação de vítima, eu tinha 16 anos, alguns roubos não tinham reações, mas eu fui assaltar um comerciante do Café Brasil, em Belo Horizonte, com mais dois elementos, eles seguraram ele pelas costas, e eu vim com a frente com uma faca, na fábrica do Café Brasil, e esse homem teve uma reação esquisita, ele caiu de joelho, chorando, gritando, segurando um pacote de dinheiro no bolso e pedindo, pelo amor de Deus, que eu não roubasse ele, que o dinheiro era o leite dos filhos. Agora, para um rapaz igual eu, criado em família, educado, e não ser sensibilizado com o apelo daquele, pelo amor de Deus, não me roube que esse é o dinheiro do leite dos meus filhos, era para mim estar chorando, jogar a faca fora e sair correndo. Mas as drogas acabam com sentimentos, acabam com afeto, acabam com respeito, acabam com a gratidão, ela acaba com obediência, com humildade, e então tudo de negativo, positivo, e leva a pessoa num nível de violência muito alto, quando eu gritei para ele, e pus a faca no pulso e disse, esse é o leite da minha droga. E quando ele gritou, pelo amor de Deus, é um assalto, veio segurança, nós fugimos, e foi o dia, eu posso dizer, mais triste da minha vida, mais triste do que quando eu fui preso por assalto e condenado. Eu não pude dormir, eu chorava debaixo da coberta, eu tinha 16 anos. Eu não acreditava que com a minha educação, com meus pais, com a minha parentela, os meus irmãos, campeão mineiro de basquete, campeão mineiro de natação, gente de esporte pesado, bons, e eu entro no caminho daquele, eu chorava com vergonha de mim, e também morrendo de medo dos meus pais, descobri que eu não era nada daquilo que eles pensavam que eu era, e que eu tinha descambado a chegar ao ponto de agredir um pai de família com uma faca, e ainda fazer o que eu fiz. Aí, quando foi com 18 anos, eu já pensava realmente de conseguir um dinheiro e fugir, porque muita gente pensa que o problema está na geografia, na carta geográfica da nação ou das nações. Se eu dei errado aqui, eu mudo para lá, vai dar certo. Deu errado lá, eu mudo para o outro. Olha, você pode mudar para os quatro cantos do universo. Se a sua natureza não mudou, ela vai com você e vai te dar os mesmos problemas que você teve na sua localidade. Fugir de casa é fugir de você mesmo. O seu passado, a sua casa vai com você. Você sempre carregará isso o resto da sua vida. Não tem escape, porque isso é real, é autêntico, é raiz. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também colherá. E quando eu fiz o assalto, eu não vou dar muito detalhe, eu larguei uma vítima encapuçada num beco. Eu já era envolvido com prostituição, eu com 14 anos já tinha duas mulheres em zona de prostituição. Era promíscuo ao extremo, viciado ao extremo, dependente ao extremo. E quando eu fui para a cadeia, eu fui para a mesma cela que com 12 anos eu levava droga para o traficante. Dentro da cadeia foi três anos e seis meses. Uma religião que eu levei ela para a cadeia. Eu era auxiliar do capelão, que era do sistema penitenciário. Eu tinha um altar na minha cabeceira do meu beliche. Eu tinha a herança de idolatria da minha avó, parte dela comigo na cadeia e parte na minha casa. Era uma pessoa que achava que mesmo sendo delinquente, viciado, prostituto e violento, nunca matei ninguém, mas era muito abusado. Então eu pensava que para mim não tinha mais jeito. Fugi da cadeia umas quatro vezes, a última, me arrebentaram todo, me pegaram no mesmo dia, quebraram meus dentes, quebraram minha cabeça e me encheram de hematoma. E mesmo assim eu voltei para o convívio. E foi nesse período eu estava preso três anos, três anos e seis meses, já estava preso. Com quatro fugas, dois fragantes de assalto, dois incêndios no presídio, umas três rebeliões que nós fizemos. Então eu era qualificado como elemento irrecuperável para a sociedade. Igual um dependente químico de crack, de assalto, desse que é a pronta. A única coisa da minha diferença é que eu não assassinei ninguém, mas machucava as pessoas dentro do presídio. E dessa vez eles me permitiram voltar para a cela. Até então, eu com 21 anos e meio de idade. Eu nunca tinha visto um folheto, nunca vi um protestante, naquele tempo falava protestante, na cadeia fazendo uma visita. Eu nunca vi um pastor, nunca vi um obreiro, um evangelista. E para dizer a verdade, eu era muito comunicativo dentro do presídio, dentro do sistema, e nunca vi um evangélico em três anos e pouco. Hoje já se vê, hoje já tem capela nos presídios, já tem batismo nos presídios, mas naquele tempo não existia nada. E eu quebrado, eles permitiram, porque naquela noite eles iam invadir a cadeia, estou antecipando, iam me pegar com outros e transferir a gente para inaugurar Linhares, em Juiz de Fora, a primeira máxima de segurança. Eu fui um dos 80 que inauguramos ela, e a noite, e de dia, eu estava lá quebrado, quando esperava minha mãe, ela não vinha. Aí entrou, no finalzinho entrou um grupo de jovens, uma moça que era mais velha do que eu, hoje eu estou para fazer 70, ela deve ter 74 anos. Eu vim conhecer ela depois de quase 15 anos já de convertido, já missionário, pregando no Congresso, além de fronteiras, na Lagoinha, com Betânia e Jocum. E eu estava dando testemunho de que na cadeia entrou uma moça com acordeon, e que ela tocou, ó, consegue, eu andei, perdido, vaguei. E quando eu dei esse testemunho, ela deu um grito no meio, e veio correndo para frente me abraçar, que foi ela que cantou o hino de costa para a minha cela. Ela nem sabia que eu existia. Eles foram lá visitar algum parente de crente, cantaram o hino, e um rapaz, menino de uns 13, 14 anos, olhou para trás. E quando ele olhou, ele me viu em lágrima, e já estava acabando a visita, quando ele veio, nos três minutos, esse menino me apresentou o pranto de salvação. Mas ele tirou a escama dos meus olhos, que eu era muito idólatra. Eu era um elemento que, na Semana Santa, eu acompanhava a processão, eu ia para a porta da igreja, na quarta-feira, e saía na madrugada de sexta. Não fumava, não bebia, não ouvia música do mundo, não fazia sexo, não usava droga, nada. Ficava até terminar a processão. Eu era um adorador do Cristo morto, da cruz. E eles cantaram, foi na cruz, acabaram comigo. Quando foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aí eu chorei. E quando ele me evangelizou, ele fez umas perguntas que, para mim, era incrivelmente idiota, para mim, a pergunta, que foi assim, Moço, você crê em Deus? Poxa, um rapaz nascido na cidade de São Geraldo, que é a Curveira, educado, no colégio de Santo Antônio, vivendo no meio dos freios holandês. Me perguntar se eu crê em Deus? Eu achei uma pergunta idiota. Falei, é claro que eu creio. Ele perguntou, você crê em Jesus como salvador? Eu mais irritado, aumentei a tonalidade da voz, disse, é claro que eu creio. E ele só virou para mim e disse, você não está me entendendo. Eu não estou te perguntando se você crê num Cristo, de 25 de dezembro, que nunca cresceu, está deitado numa manjedoura. Esse era o ídolo da minha paixão, herança da minha avó Maria da Conceição, num gesso com o nariz ralado. E o cara me fala que não é ele. Aí depois ele fala, nem estou te perguntando se é o Cristo da Sexta-feira da Paixão. E olha a colocação do homem de Deus, do menino de Deus, nem o Cristo de Sexta-feira da Paixão, que os homens carregam ele. E ele não carrega ninguém. Puxa vida, o príncipe das trevas cegou o entendimento dos religiosos. Então naquela hora que ele falou isso, caiu a escama. Aí ele perguntou, tinha terminado o último sinal? Ele perguntou, você quer aceitar Jesus, receber Ele como salvador? Eu falei, querer eu quero, mas não posso. Porque como que esse Cristo, que esse Santo, que esse Espírito Santo vai entrar no homem como eu? E comecei a chorar, estava terminando. Ele perguntou, você aceita uma oração? A oração todo mundo aceita. E na mesma hora eu falei, aceita. Ele levantou a mãozinha para o céu e pediu para Deus mudar a minha vida, transformar a minha vida, libertar a minha vida, aonde quer que eu estivesse nessa terra, que eu fosse libertado por Deus. A oração da fé, a oração do justo, muito varem no seu efeito. Eu fui para Juiz de Fora, fiquei incomunicável um ano e dois meses. Tive problemas terríveis, quem é de Juiz de Fora, daquele tempo, saiu o meu retrato no jornal, fuga tremenda e violência tremenda lá em Linhares. E quando deu o dia 20 de março de 67, eu fui para o Poço em Liberdade. Eu devo ter saído da cadeia com 53 quilos, sem um dente, olho fundo, tique nervoso facial, da dependência química. Chego em casa, meu lá está destruído. Aí eu pego minha mãe, abraço ela, choro com ela, meus irmãos todos rebentados, inchados, alcoólatras. E falei para a mamãe, eu vou ajudar a senhora, eu vou regenerar. Eu não fui atrás de mulher, não fui atrás da quadrilha, não fui atrás de traficante. Procurei emprego 15 dias, quem é que vai empregar um cara falando só gíria, um sujeito sem dente, um cara mal encarado falando só gíria. Então, não consegui nada. 15 dias, encontrei com o do chefe do tráfico, vou cortar os detalhes. Me deu 10 mil em nota amarela, naquele tempo chamava Canarinho, mil, nota difícil dos OT. Me deu um pacote de droga e eu botei uma boca, 150 metros da minha casa, mais ou menos, num campinho. E do lado de lá tinha uns barracos, quando eu fui preso, não tinha aquele povo morando lá. E no dia 24 eu já tinha sido pego pelo grupo do extermínio, tinha sido liberado por um detetive que me conhecia desde a infância, eu e Leonício da Silva, Bahia, que era o maior amigo meu na delinquência. E eu já não dormia mais, eu tomava uma base de 12 cc de afetamina na veia, em três picadas por dia. Tinha hematoma, eu chamava a veia de esgoto, que isso aqui é que injetava o lixo. Então, eu saí e quando eu parei na boca, escondi um saco de droga e esperei, chegou um compadre meu, estava fumando. Quando eu escutei o mesmo hino, só que não era com a moça, era o Geraldo Silvestre, que está idoso, não é nosso missionário. Eles estavam cantando e eu falei para eles, eu vi isso na cadeia, quero ver de perto. E quando eu cheguei, é Geralda, que viúva do pastor Isaías, estava dando testemunho, tinha sido violentada com 12 anos, saiu da cidade, veio para Belo Horizonte, virou prostituta e alcoólatra. E ela estava no fim de carreira, quando uma noite ela ligou o rádio, estava ouvindo o pastor Doreal Vrondim de Oliveira, pregando, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E o testemunho dela é fortíssimo. Ela disse que ele falou assim, tu mulher que está cansada, não de lavar roupa, que ela estava lavando roupa à noite, mas da sua prostituição, da sua bebedice. Vinde a Jesus, ele vai te aliviar. No outro dia ela foi na casa da bênção, Jesus salvou a Geralda. E eu olhando para a Geralda, falei assim, poxa, se Deus salvou essa ex-prostituta e alcoólatra, hoje ele vai salvar um assaltante, um traficante. E a felicidade do missionário foi abrir a Bíblia, porque é ministério de louvor e Deus habita no meio do louvor do seu povo. E ele leu 2 Coríntios 5,17. Agora você vai ver o que é poder do Espírito Santo. Você vai ver o que é o poder da palavra. Quando ele termina de ler, e a palavra diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Na mesma hora eu entendi assim, se hoje eu receber Jesus, o Paulo do Bonfim, o Paulo bandido morre. Vai nascer o novo Paulo Roberto. Essa é a maior oportunidade que Deus está me dando, de morrer como bandido e nascer como cristão. Aí é o poder do Espírito Santo. Aí é o Espírito Santo rompendo a estrada da droga, o caráter de um bandido, não sei se o bandido tem caráter, não tem. Mas o lixo do que eu era rompe tudo, toca na central do meu espírito e vivifica a palavra dentro de mim. E nem precisou de geral terminar a palavra, quando ele perguntou, nessa noite tem alguém que quer ter, quando ele falou quer ter a nova vida com Deus, já estava chorando com a mão para cima. Aí eu vim na frente. A minha chamada ministerial para mim, começou aquela hora, que ele me chamou para frente. Quando eu terminei de aceitar Jesus, ele me deu a mão e falou a paz do Senhor. Eu virei para ele e disse, o que é isso? Eu não tinha, diga, nunca ouvi na minha vida. Ele disse, Jesus é o príncipe da paz, olha como é bom estudar a Bíblia. Isaías, me levou lá em Isaías. Jesus é o príncipe da paz, ele é conselheiro, é Deus forte. E você recebeu ele. Agora ele como príncipe da paz, você tem paz. E você agora tem uma família. E você pode cumprimentar sua família com a paz do Senhor. Eu sempre fui executivo. Chegou na minha mão e eu executo. Tanto como era das trevas, como sou da luz. Bateu na minha mão, eu não sou pobrema, eu sou solução de pobrema. Aí na hora que ele falou para mim isso, eu já saí. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Agora, peguei na mão de um menino obreiro, 16 anos, cara cheia de espinha, comprador de ferro velho e garrafa velha naquele tempo. Trabalhava com o pai dele. Quando eu pego na mão dele e dou um sorriso e falo assim, moço. Hoje você fez a melhor escolha de toda a sua vida. Pronto. Eu concordava com ele em parte. Porque não sabia o que ia acontecer comigo no outro dia. Ele virou para mim e disse, você fez a melhor escolha de toda a sua vida. Agora, olha o que é a palavra profética. E a partir de hoje, você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você. Agora, quando ele fala, você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você. Eu fiz assim, você não me conhece. Eu sou um homem tentado. Não podia falar que eu tinha saído da cadeia há pouco tempo. Eu sou um homem tentado. E amanhã, eu não sei, falei a verdade, se eu vou vencer. Ele deu um sorriso e disse, eu sei. Porque hoje você aceitou Jesus. Hoje, você tem acesso ao coração do pai. Olha como é que eu fui liberto da idolatria na hora. Hoje, você tem acesso ao coração do pai. Você não precisa mais de mediadores nem medianeira. Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. E ele virou e disse, se você quando for tentado pelo poder das trevas, pelo vício, pela prostituição. Você fala com Deus como fala comigo. Mas quando vem tentação, você crama pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus vai te dar vitória. Aí eu falo para ele, era o culto. Hoje, nós chamamos Jesus em cada lar. Era grupo familiar. No bairro, devia ter umas dez casas. Mais ou menos, até chegar na primeira congregação. Aonde que tinha cultos familiares. Eu fui nesse primeiro. E ele virou para mim. Eu falei para ele. Me dá o endereço da igreja. Ele deu um sorriso e disse, não funciona. Me dá o endereço da sua casa que amanhã eu vou te buscar. Por isso que eu falo que é novo testamento. É perseverança na doutrina dos apóstolos. Agora eu saio. O que eu tinha me esperando? O saco de droga. O que estava me esperando? Os drogados. O que estava me esperando? Meus parceiros. E eu chego, boto o saco de droga aqui. Vem um com baseado desse tamanho e fala, toca fogo Paulinho. Eu falei para ele. Eu nunca mais coloco essa porcaria na minha boca. Nunca mais. Pode aplaudir a Jesus. O cara assustou e o bicho falou na boca dele. Falou assim, que isso rapaz? Ninguém deixa de uma vez não. Tem que deixar os poucos. Satanás trabalha com a homeopatia das trevas. E ele disse, ainda mais você dependente químico. Você não vai ficar 24 horas sem aguentar uma picada. E você vai recair e você vai se rebentar. Eu virei para ele e disse assim. Eu não vou voltar e nem vou cair. Porque o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Se você aceita Cristo, é uma nova criatura, nasceu de novo. É tudo novo. Você agora vai ter que ter resistência. Definição. Hoje, com a idade que eu tenho, a experiência que eu tenho, eu ensino. Eu sou. Você é. E nós somos. Resultado da nossa escolha. Se você escolher errado, você vai colher errado. A noite também, que foi tão triste quando eu assaltei aquele homem, foi quando eu fui preso. Eu estava jantando no restaurante com os amigos, quando a polícia me botou a mão para trás e me algemou e eu chorei. Sabe o que é que eu falei no meu coração com 18 anos de idade? Falei, acabei com meus pais. Sentimento de perda. Depois eu disse, acabei com a minha juventude. Eu era jovem de 18 anos, sentimento de perda. E falei, acabei com meu futuro, que eu sabia que meu futuro estava destruído. Mas Jesus me deu vida nova. Jesus me levantou. E quando ele me ofereceu, eu despedi e saí. Entrei, sempre entrei, quando eu fui bandido, pela porta da cozinha, pelo fundo. Tinha um banheiro. Fui direto no banheiro. Já fui pegando as drogas, jogando o sanitário, dando descarga, literalmente, gritando o sangue de Jesus tem poder. Peguei a caixa de seringa, que era de vidro, não era descartada. Botei num passeio perto da horta da minha mãe. Quebrei tudo. Entrei lá dentro, peguei minhas idolatrias, julguei algo que pus fogo. Eu não tinha 30 minutos de convertido, mas eu já tinha uns 30 minutos de ministração na minha vida. E quando você é mentoreado, quando você é aconselhado, quando você nasce, você morre para cá e nasce para cá. É definir, é escolher. E eu escolhi ser um servo de Deus. Agora, quando eu terminei de destruir tudo, eu bati na quarta do meu pai. Sofreu muito comigo. Eu bati, ele disse, o que é? Falei, sou eu pai. Abra aí que eu tenho uma notícia para te dar. Aí ele já estava sentado, tremendo. Eu cheguei e disse, olha pai, a partir de hoje, nunca mais o senhor chora de tristeza por minha causa. Não queimo maconha, não tomo picada, não sou mais assaltante e nem prostituto. Hoje eu aceitei Jesus e sou crente. Pode aplaudir de novo, ele merece. No outro dia, era feriado, 25 de maio, já estava bagunça lá em casa, meus irmãos bebendo, fumando. A fumaça do cigarro me deu náusea. Náusea. O ambiente em casa estava envenenado, não era mais lugar para mim. Aquele lugar não tinha oxigênio para mim. Aonde que eu lembrei que era bom lugar? Na casa dos crentes. Atravessei o campinho e fui para lá. Cheguei, bati palma, dona Rita, a mãe da Geralda me recebeu. Falei, olha minha senhora, só talvez não me viu. Ontem eu me converti aqui, mas lá em casa não dá para ficar. Só palavrão, fumaça, cachaça e lá não é ambiente para mim. A senhora, deixa eu ficar um pouquinho aqui. Pede assim, entra, botou um tamburete. Olha, ela foi lá e pegou uma xícara de café e um piris com dois biscoitos maria e dois biscoitos de maisena. Não era leitoa por uruca nem tutu de feijão à mineira. Mas você não sabe o que é um café com amor. Você não sabe o que é um café com respeito. Você não sabe o que é dois biscoitos com alegria. É te dando aquela motivação de que você está bem-vindo naquele lugar. É uma recepção que parece que você está dentro da sua casa. É assim que eu me senti. Basta dizer que ela virou para mim, eu virei para ela, contei para ela o que eu contei, quem eu era. Ela só levantou a mão, ela orava tremendo assim, começou a falar línguas. E falou para mim assim, moço, você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você. Você vai dar de graça o que de graça você recebeu. Eu não tinha Bíblia, nunca vi Bíblia. E ela disse para mim, eu vou chamar o presbítero Francisco Afonso, que é meu sobrinho, para ele ler Bíblia para você, que eu não sei ler Bíblia. Ela não sabe ler Bíblia como você sabe, mas ela sabe ganhar alma para Jesus. Então é muito bom a paixão pelas almas. E veio o Francisco Afonso, ler o Bíblia para mim de nove e meia até meio dia. É apocalipse, lá de fora vai ficar o efeminado, vai ficar isso, vai ficar aquilo. Coisa de endoidar, rapaz. É, coisa de ficar doido. Aí passou um pouco, me deram almoço. Quando eu assustei, já vieram com café. E aí você vai descobrir o motivo que eu amo a palavra de Deus. Foi quando a ex-prostituta veio com um presente, eu abri novinho, uma Bíblia novinha e uma harpa cristã. Eu recebi, botei no meu peito, essa Bíblia com biela de Gênesis Apocalipse, Apocalipse a Gênesis. Eu ia assim, era a minha vida. E eles falaram, nós vamos no culto, você quer ir no culto? Falei, quero. Então eu entrei lá umas nove horas, sete horas fomos a pé, encontrava com as velhinhas, a gente chamava de vovó, do tabernáculo. A gente encontrava, vindo. Aí fomos para uma das congregações, que a sede era muito longe. Quando eu entrei, meus irmãos, que fogo. Eles estavam cantando, conta para Jesus onde é a sua dor. Ele te ajuda a carregar a cruz. Com insistência, a hora que tu vais vencer. E o que tu precisa, conta para Jesus. Eu já comecei a chorar, e contar o estado do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha vida. Aí cantaram a outra. A outra foi muito forte para mim, porque de inimigo eu fui escravo dele, fui vencido por ele, e sofri com ele. E Jesus me libertou. Era meu primeiro culto depois que eu aceitei Jesus. Eles cantaram, se o inimigo te desanimar, dizendo que não podes a Jesus seguir, tu não dá ouvido e ore o teu Senhor. E o que tu precisa, conta para Jesus. Aí eu estou lá contando. Aí cantou o outro. Se em língua estranha ainda não falaste. Você vê a doutrina num cântico. Se em língua estranha ainda não falaste. Com Deus e mistério pode conversar. O Espírito Santo tomará o teu ser. E o que tu precisa, conta para Jesus. Aí eu não ouvi mensagem, saí cantando, conta para Jesus com o pai de um dos meus maiores amigos, Fábio Antônio. Aí quando eu passei assim, eu fui lapidário com nove anos, me profissionalizei. Aí vi assim, lapidação ferraz. Falei, amanhã estou aqui. Cheguei em casa, a mamãe me chama. Está lá no mesmo lugar que sabia que só entrava pela porta da cozinha. E ela me chama. Vem para debaixo da luz. E fala assim, vem cá me dar um beijo, meu filho. Eu falei, ô dona Maria. Deixa de ser maldosa. Você quer olhar a pupila do meu olho para ver se eu estou drogado? Pode olhar. Eu sou crente, dona Maria. Eu aceitei Jesus, eu sou liberto. Faz uma marmita para mim, põe na valise que amanhã eu vou trabalhar. Você vê que o fogo quando te pega, você não fala que vai tentar, você vai fazer. Cheguei lá, aquele magrelo, sem um dente, olho fundo, 53 quilos, falando gíria. E o cara perguntou, o que é que você quer? Eu falei, eu quero falar com o responsável. Ele disse, entra. Lá no fundo do corredor tem um senhor que está cerrando tormalina. Eu entrei ele com o óculos protetor, parei do lado, ele nem mexeu. Perguntou, o que é que você quer, rapaz? Falei, eu quero emprego. Ele disse, o que é que você faz? Falei, sou formador de pedra. Qual foi o seu último emprego? Falei, eu era assaltante, traficante, fui preso, fui condenado quatro anos e oito meses. E tem dois meses e cinco dias que eu saí da cadeia. E ontem de ontem eu aceitei Jesus e sou crente. Aí ele tirou o óculos, olhou, falou, pode começar a trabalhar agora. E se você não tiver casa para morar, vem morar na minha casa. Nunca perdi um culto. Com 14 dias, aliás, no outro dia eu fui para a casa da dona Rita. Aí teve um culto lá e eu fiquei. Na hora de eu sair, era mais de 10 horas, aí entrou três jovens. Deixa eu ver, três ou quatro jovens, vamos ver se eu lembro o nome. Um era o evangelista Wilson José Ribeiro, é conhecido, não é? O outro, Fábio Antônio da Silva. O outro, Zé Roberto, pai do Moisés, que a esposa dele foi minha líder de mocidade, fantástica. E eles entraram, só deram uma boa noite, metido, fechado, aquela cara fechada. Entraram no quarto, troca de roupa, sai com um capotão, umas bolsas na mão. E sai assim, eu olhei assim, falei, meu Deus do céu, será que eu saí de uma quadrilha e entrei na outra? Cara saindo onze e meia. Aí foi só sair, eu perguntei à vovó. Falei, vovó, quem são eles e o que é que eles vão fazer a essa hora? Ela disse, são evangelistas, vão para o monte orar. Falei, orar é? E o que é isso? É vigília. É vigília, é, ele sobe agora só 10 de manhã cedo. Aí eu fui no outro culto, nunca perdi um culto. Com 14 dias eu fui na segunda vigília. Na segunda Jesus batizou com o Espírito Santo. Com dois meses eu desci nas águas, não vou dar detalhe. Eu fui, eu subi no púlpito para pedir o pastor, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, entender, eu fui na primeira ceia, estava sentado no primeiro banco. Na hora que o diácono passou com o pão, eu levei minha mão para pegar. O diácono falou, não, você não pode, porque eu já dava testemunho. Você é louco, convertido, você não pode, você ainda não é batizado. Eu já fiquei invocado, eu não posso. Aí fiquei olhando ele passando, aí passou o outro, eu chamei e disse, não, não, você não é batizado. Aí passaram, aí veio o vinho, falei, não comi o pão, mas vou beber o vinho. Aí na hora que passou, eu fui pegar e falou assim, não, você não pode, não, só quando você foi instruído e batizado nas águas. Falei, tá bom. Quando terminou subindo o púlpito, fui lá no pastor Doreal. Falei, não tomei ceia por causa do senhor. Porque eu estou aqui um mês, só não fez batismo, eu não sou batizado, não posso tomar ceia. No outro mês me batizaram. Com seis meses eu era diácono e gerente da oficina, em seis meses. Meus pais já eram meus dependentes. Eu nunca namorei. Tem umas pessoas que eu gosto de ver quando os moços casam, falam assim, pastor, eu casei virgem. Eu falei, eu fiquei virgem depois que eu converti. É, porque cara que tinha duas mulheres com quatorzinha, eu converte com vinte e um e não tem namorada, não tem nada, eu fiquei virgem. É. Quando a Maria do Zé Roberto subia com mais de oitenta meninas para cantar, eu baixava a cabeça e era sangue de Jesus e língua estranha. É, porque eu não queria nada. Meu negócio é Deus mais Deus com Deus e Deus e nem pensava em casamento. Aí passou o processo. Quando já estava bem, aí já estava um ano e pouco na obra, aí eu procurei o meu apóstolo. Falei que eu gostei de uma moça, só de ver de longe também não falei, não vou dar detalhe. Mas foi numa vigília e Deus falou no meu coração, essa é sua esposa. Eu não corri para ela, não pisquei, nem mordi os beiços, não. Eu fui no meu pastor. Porque eu aprendi cadeia de autoridade, mentoria, submissão, humildade e obediência. Essa doutrina eu mergulhei nela de cabeça. Eu não aprendi a nadar nas águas do Amazonas em seis anos, não aprendi. Mas mergulhar nos princípios da palavra de Deus, eu aprendi a mergulhar. Ele me orientou, mandou chamar ela. Aí que foi triste quando ele falou. Falei, mas ainda não conversa, vai lá buscar ela. Aí eu trouxe ela. Ele começou assim. Ô moço, você é crente, senhor? Você dirige louvor? Não. Você prega na praça? Também não. Você faz evangelismo de casa em casa? Também não. Então você não serve para casar com o obreiro? Falei, calma, pastor. Eu vou pedir a irmã Neuza para ensinar ela, poxa. Aí pronto. Já saí do escritório e fui na casa dela. Chama a sua mãe. Ela voltou e disse, está dormindo. Falei, vá lá e acorda. Ela veio 15 minutos de conversa, está marcado meu casamento. Seis meses, já marquei. Agora, quando eu pedi para casar, a velha endoidou. Falei, o que é isso aí? Você nem conhece direito, vem aqui a primeira vez, já pede para casar. Eu falei, você tem menina para programa de carro no muro ou motel? Eu estou querendo uma moça para ser mãe da minha família e ser uma serva que trabalha comigo. Porque eu aprendi no discipulado que obreiro, ele tem que ter maior cuidado com o perigo de julgo desigual. Então eu entrei na visão também. Namoro, noivado e casamento. Eu era lapidário, Maria, era doméstica desde 14 anos, trabalhava numa casa só. Ela vinha da casa da dona Maria, engenheira, para a igreja, nós encontrávamos. Eu dirigia quatro gru familiar. Eu trabalhava oito horas por dia, pagava do meu bolso as despesas. E quando eu peguei o primeiro trabalho, foi numa reunião de obreiro no porão. Diz que só entrava lá profeta, não sei o quê. Eu ficava olhando, falei, a única coisa que pode fazer comigo é botar para fora. Se não botar, eu fico. E eu fiquei lá. E naquele dia que eu fiquei, o pastor Dorel estava assim, o presbítero Moraes, ele tem que ir para o Rio Grande do Sul, estou precisando de um obreiro em São Bernardo. Quem que pode assumir lá? Eu levantei a mão. Aí ele olhou para mim, você já prega? Falei, já! Passa no escritório, pega o endereço, pronto. Trabalhando. No outro ele estava lá, aí ele falou assim, tem um menino especial lá da favela do Cabeça de Porco, era perto de onde eu dominava também. Aí ele falou, esse menino é muito especial, a dona Neza se converteu através dele. Eu preciso de um obreiro para fazer o gru familiar lá, que é a célula. Aí eu levantei a mão. Ele falou, mas você não está no São Bernardo? Falei, um dia na semana. Ele disse, então pega o endereço, vai para lá. Aí passou um tempo, ele disse, estou precisando de um obreiro para substituir o pastor Joaquim Alelua. É porque ele só falava Alelua. Então o nome dele era Joaquim Alelua. E era no bairro que eu me converti. Quando ele falou, eu levantei a mão. Ele falou, mas de novo? Falei, foi lá que eu aceitei Jesus, é lá que eu vou ganhar alma. Aí me mandou para lá. Depois, ele não perguntou perto dos outros. Falou, Paulo, vai no escritório. Aí eu entrei. Falou, o presbítero Bonifácio está em uma igreja grande no bairro das indústrias. Eu gostaria que você substituísse ele lá. Aí eu já estava noivo da Maria. Aí eu fui para lá. E ainda era diácono. Meus pais, meus dependentes, casados. Um detalhe simples, né? Ainda vou pregar, viu gente? Né, Mário? Vou pregar. Aí, antes de eu casar, faltando um mês e pouco, num culto de quarta-feira. Por isso que é bom não perder culto. Eu nunca perdi um culto até ser consagrado evangelista para ir para os índios. Eu perdi dois cultos quando eu casei no sábado. Perdi o culto de domingo e o culto de obreiro na segunda. E cheguei na terça-feira, sabe o que eu vi? Você não tem juízo não, irmão? Você não veio no culto de domingo nem ontem? Eu falei, ô pastor, casei sábado, poxa. Você vê como é que era apertado. Hoje é mole. Aí, foi a dona Meire Remus. O pastor Abraão, antes do marido dela falecer, mandaram me chamar. Ele filmou a minha despedida com Arthur Remus. Eu não conhecia ele. A Meire veio, uma missionária americana, cheia do poder de Deus, trabalhando com o índio Craor. Ela chorou no pulpo quando mostrou a necessidade do Amazonas. Ela disse, tem um casal de missionários ingleses, não fala bem o português, estão dando a vida lá no Zinini, na fronteira com o Peru. E meu apelo é para ver se nessa igreja tem dois moços, ou duas moças, ou um casal que tem uma chamada para trabalhar com o povo não alcançado. Ele chora quando ele atravessa os rios e ele vê a comunidade dos ribeirinos, dos pescadores, dos seringueiros. Não existe um culto, não existe uma placa de igreja aonde que ele tem ido. E ele tem chorado, perguntando, será que a igreja brasileira não tem obreiro para doar pessoas para alcançar, povos não alcançados? E ela falou, eu tremi e chorei. Eu estava sozinho, era noivo. Aquele dia eu não tinha mais sossego. O grito, a paixão pelas almas, a necessidade entrou dentro de mim. Aí, quando eu caso, aliás, foi... Quando eu caso, aí fala que o Arthur Remus, esposo dela, vinha do Canadá e ia pregar a mensagem. Esta mensagem que eu vou pregar hoje aqui, que ele estava pregando. E ele disse, interessante, a minha mulher é toda carismática, cheia de emoção, cheia de sensacionalismo. Ela disse que veio aqui e tinha certeza que aqui tem um moço chamado para a obra missionária. Agora eu vou brigar com ela, porque eu cheguei aqui e falei para ela que não é um moço, é um casal. Já estou casado. Você tem que acompanhar a linha da direção do Espírito Santo falando com você. Você tem que aprender, ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu estava sentado ali, perto do irmão de óculos aí, assim que a gente ficava com o bobreiro. A Maria chegava mais tarde e sentava do lado do Miguel Carvalho Pimentel e Dona Geralda, que foram os pais para nós, são falecidos, pai do ministro do comércio da Dilma, Fernando da Mata Pimentel. Ela sentava com eles. Ela que me contou isso. Quando eu estava sentado, o missionário leu esse texto. E nesse texto que ele leu, veio assim, filho do homem, eu te dei por atalai a casa de Israel. Eu não sei se você já ouviu uma palavra que quando ela entra, seu coração cresce, seu coração bate, seu coração pega fogo, nasce lágrima nos seus olhos. Isso que aconteceu comigo sentado. E eu te chamei por atalai a casa de Israel e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser o ímpio, certamente morrerá, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio, acerca do caminho ímpio, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão, eu requererei. Aquilo me deu um pavor. E o Espírito Santo, na hora, me lembrou de onde eu saí. Bandido, drogado, prostituto, violento na cadeia, cheio de confusão, e alguém levou a palavra para mim, eu era ímpio, perverso, era a minha história, só que alguém salvou o sangue dele e salvou o meu também, através da pregação do Evangelho. e eu começo a chorar. Aí vem o outro texto, mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da impiedade do seu caminho, o ímpio morrerá na maldade, mas tu livraste a tua alma. Então, eu vi o peso de uma alma perdida. E lembrei daquele texto. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí eu comecei a chorar, sentindo o peso. Aí já estou sentindo que vou ter cobrança. Agora, quando ele vem para baixo, no 20, semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça, justo, e fizer maldade, eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, do seu pecado morrerá, e a sua justiça, que praticara, não virão em memória. Aí eu quase morri. De dor. Por isso que eu trabalho muito com desviado, eu trabalho muito com gente afastada. Eu li na vida de Jesus, que ele começou com as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu falei na África, se um dia eu voltar a pastor local, eu vou trabalhar com as ovelhas perdidas da casa de Deus no Brasil. E em março, eu pregando para os líderes do norte de Moçambique, eu falei sobre o filho pródigo. Eles são novos, eles estão aprendendo. Eu estou levando o Bíblia, estou treinando, ajudando, treinar eles com equipe, para eles trabalharem, eles são do idioma macula. Eles são macula, que falam macua. Eles são 6 milhões e 500, distribuídos em vários países do continente africano, e para o lado da Moçambique e da Tarzânia. Aí eu falei sobre desviado. Aí, um deles muito interessante, gosto muito dele, pastor Celestino, levantou a mão e falou, eu nunca escutei essa palavra desviado. Explica para mim o que é desviado. Aí eu expliquei o que era desviado. Aí ele falou assim, ah, eu já entendi, já está aparecendo algum deles aqui no nosso meio. O senhor fala desviado, mas nós falamos desconvertido. Essa palavra entrou no meu coração. No Brasil tem gente desconvertendo, e precisa de nós, no ministério, de casa em casa, celular, no treinamento, preparar a igreja para receber os desconvertidos. Que desconverteram e voltaram para o mundo. O justo que desviou da sua justiça. Aí eu entrei em pânico, chorando. Aí na hora que eu estou chorando, o homem fala de chamada. Fala que Deus está chamando a igreja brasileira para trabalhar com índios. que a responsabilidade é da igreja universal no sentido mundial. E eles, como americanos, como suecos, como suíços, como europeus, vieram evangelizar Brasil. Mas o Brasil que é responsável pela ganhar os nacionais com os nacionais. Ele dava essa visão. E eu comecei a chorar. Porque estava casado. Porque meus pais eram meus dependentes. Porque eu estava com um mês e pouco descasado quando eu ouvi essa mensagem. Vivendo uma vida maravilhosa. Depois de ser liberto das trevas. Vivendo em família. Tendo o prazer de morar. Os meus pais moravam comigo. Trabalhava de manhã à tarde. Pregava de noite. De madrugada eu tinha uma banca em casa para fazer serão. Para aumentar minha renda. Para sustentar o pai. E agora eu escuto uma chamada. Eu já tinha o desejo. Eu já tinha a orientação sobre o que é as tribos através da dona Meire. Aí eu começo a chorar. E Deus me chama. Aí Deus falou comigo. Você vai? Falou comigo sentado. Eu falei não. Porque eu estou casado um mês. Eu estou pagando meus móveis. Meus pais são meus dependentes. E comecei a chorar. Quando eu tinha saído da cadeia não tinha dois anos. Agora que eu estava estruturando vem a chamada. E eu tenho dívidas. Quando eu terminar de pagar minhas dívidas eu vou. Aí o Espírito Santo falou comigo. Você vai? Falei eu vou. Se pagar eu vou. Só que eu tenho no apóstolo D'Oriel um Paulo da Bíblia. Quando o Paulo falou sede meus imitadores como eu sou de Cristo eu procurei imitar esse homem. Quando eu entrei a primeira vez era uma porta ali onde é que está aquele aparelhado de som. Era a entrada do tempo era largo assim talvez mais comprido. E a primeira vez que eu fui na sede ele estava assim no púlpito eu parei olhando ele. Mas quando eu olhei ele vi o perfil dele vi a tonalidade de voz vi a autoridade que ele tinha eu falei assim se um dia eu for pastor eu quero ser igual a esse homem. E entrei para dentro da igreja. Aí quando falou se você pagar você vai eu falei vou. Porque eu vi que ele veio de São Paulo abrir a obra em Belo Horizonte sem nada. ele começou pregando na praça lá onde que hoje é na praça da Lagoinha a minha esposa foi curada de epilepsia com a roupa que a mãe dela levou para elogiar ela foi curada ela sofria tomando dois, três de apesã ela sofria quatro, cinco desmaio por dia foi curada. Aí eles me contaram que tinha o tio João que como eu casei se tornou meu tio estava no hospital a minha sogra efigênia falou com ele olha meu irmão está nas últimas lá no hospital com uma úlcera e rebentou não sei o que e tal ele disse pode ir para lá seis horas eu vou lá visitar ele seis horas chegou o Gil disse amanhã você vai ter alta no outro dia ele teve alta os sinais acima a areia falou comigo Paulo nunca vi tanto paralítico cego surdo levantar como eu vi no começo da obra e Deus mantendo aí eu pensei comigo quando Deus falou comigo você vai eu falei se eu pagar minhas contas eu vou e aí naquela hora eu pensei como Deus mandou o pastor Doreal para cá e sustentou ele vai me sustentar eu só não acredito que tem euro dólar e real lá no céu lá tem benção ele abre a janela e manda a benção o dinheiro não está não mas se tivesse eu acreditava que o anjo ia chegar e abrir uma pasta para mim aí ó paga a conta e vai embora aí eu pensei assim mas o Espírito Santo me perguntou você vai falei se pagar eu vou aí ele me tirou em espírito do corpo e me levou na minha casa o culto rolando e o corpo sentado eu entrei na minha casa aí o Espírito Santo me levou ele falou o que você tem em cima do guarda-roupa falei tem três aparelhos de jantar um de porcelana um colorex e um outro que eu falei lá ele disse para onde você vai você não precisa disso a mão escreveu os valores dos aparelhos de jantar Deus te pega uma hora Deus me pegou aí você tem fogão com dois botijões eu falei tenho lá você não precisa disso porque eu ia para a tribo aí ele foi mostrando você tem sono não tenho já tinha som aquele tempo em 1969 já tinha aí ele botou o valor aí quando ele entrou no quarto e puxou as gavetas do guarda-roupa eu falei assim isso não é meu é tudo da Maria que era o enxoval da Maria desde 14 anos ela preparava o enxoval e foi pegando e falando é tanto é tanto é tanto e passou um pouco bateu essa é sua dia eu falei é vende tudo pague e vai aí eu já estava aqui semelhantemente quando o justo se desviar da justiça e fizer maldade eu puser diante dele o tropeço ele morrerá porque não avisando tu no seu pecado morrerá e a sua justiça que praticara não virão em memória mas o seu sangue da tua mão eu requererei mas avisando tu justo para que o justo não peque e ele não pecar certamente viverá porque foi avisado e tu livraste a tua alma e no 22 ele prepara para terminar e a mão do Senhor estava sobre mim ali e ele me disse levanta e sai vai ao vale e ali eu falarei contigo aí eu comecei a chorar já tinha o projeto de Deus já tinha a fonte de eu pagar as minhas dívidas aí eu levanto já viram os mais antigos porque hoje tem lencinho de papel tem papel toalha tem esse negócio todinho é só começar a chorar que vem uma irmã com lencinho de papel no meu tempo não tinha não era na mão saindo aquele negócio esquisito do nariz e limpando e chorando e eu levanto nesse estado e vem aqui só que o púlpita era dessa altura o Arthur Ramos pregando o pastor Doreal os pastores sentados em cima e eu de ato venho aqui no meio aí dou um grito eu pensei que eu já era chamada irmãos eu pensei que já era um não vou dizer um grande obreiro mas um obreiro que estava cumprindo o meu papel eu achei que eu estava na chamada e no nível até médio alto dentro dos obreiros que tinha no nosso ministério da hora que eu cheguei na frente chorando por causa dessa mensagem você já pensou o que Deus está falando dos desviados você já pensou que Deus está falando de almas não alcançadas você está falando de Deus falando de homens mulheres que conheceram a verdade viveram a verdade saíram da verdade e estão vivendo em pecado você já sentiu um peso se você não tem obreiro não procura sentir que você não aguenta porque Deus me deu uma carga por esse povo Deus me fez sentir sabe como que Deus me ensinou sentir dando valor por aquilo que ele fez por mim porque eu era igual e pior de todos esses dois tipos de pessoa de que ele está falando que se eles não for advertido eles vão perecer e o sangue da minha mão é como se tinha sangue na minha mão quando eu levantei chorando parei na frente e dei um grito eu estou falando de 1969 44 anos atrás sabia que a Maria sentava lá do lado do Pimentel e eu gritei minha esposa está aí ela levantou a mão eu falei Deus está me chamando para missões e se você não for eu vou sozinho você vê que essa mensagem pesa e a chamada é pessoal eu sou uma carne com ela mas eu não respondo por ela você não responde por outro o senhor não responde por outro você responde por você e eu tive aquele impulso se você não foi eu vou sozinho aí ela sai aí que foi a dona Geralda que fiquei amigo dela com minha mãe a mãe do prefeito de Belo Horizonte ela me contou Paulo quando a Maria levantou chorando eu comecei a chorar ela pegou o corredor do meio que a igreja era meia caída ela veio descendo o povo começou a chorar pastor Doreal está lá eu interrompi a mensagem o homem parou de pregar por isso que eu preguei também estou igualzinho ele hoje aqui aí ela veio descendo quando chegou aqui tinha uma distância de umas três carreiras de cadeira que não tinha aí ela veio e desceu estava em pé de costa para o púlpito chorando ela veio e pôs a mão no meu ombro e chorando ela falou no meu ouvido eu vou não só porque sou sua esposa eu vou não só porque eu sou submissa eu vou porque o Espírito Santo de Deus me chamou também para a obra missionária você tem visto justo desviar você tem visto líderes se afastar qual é o seu sentimento qual é o peso que você sente eu sempre que viajo às vezes aconteceu de indo para a Europa algum lugar alguém chega com a pasta ou assim o sujeito pergunta o senhor trabalha com alguma empresa o que o senhor faz eu falo eu sou missionário sou pastor evangélico e o senhor o que você é aí ele fala na religião eu sou católico não praticante eu escutei isso muitas vezes muitas vezes você sabe que às vezes meu coração apertava e falava será que isso vai entrar na igreja será que um dia eu vou escutar alguém dizer assim eu sou evangélico não praticante e um tempo atrás eu estava pregando em Rondônia quando um rapaz falando sobre isso ele falou pastor só entrar no Google já tem estatística já temos evangélicos não praticantes na lista de estatística mas já temos também quando se fala em 65 milhões de evangélicos nós já temos mais de 50 milhão de afastado da igreja como diz o africano desconvertido agora quando eu estava na Índia um dos líderes que me supervisionava no trabalho com as crianças ele sempre me levava um livro e ele me levou um livro sou muito voltado para missões a minha vida suspira missões eu sou desafiado cada dia e o livro era além dos limites da fronteira da fé do contrabandista de Deus o irmão André que escreveu poucas pessoas dessa geração conhecem isso e o livro dele ele só conta os testemunhos quando cumpre ele estava contando o testemunho do submarino que eles compraram um dos engenheiros eu tenho conhecido ele na América já tive com ele a visão dele eles recuperaram um submarino investiram centenas de milhares de dólares e botaram um milhão de bíbli e entraram na China comunista distribuíram chegaram foi um programa de descarregar um milhão de bíbli em balsas enterrar na areia foi um processo tremendo deu problemas e depois prenderam um homem e esse homem tem um texto muito tremendo mas isso aí eu estava lendo o livro quando ele fala esse ano eu visitei o continente tem o continente asiático ele trabalhou com a cortina de ferro ele agora está trabalhando com a cortina do islam ele preparou aquela janela 1040 que agora já é 1080 e assim continua e ele colocou eu vim veio viajar no nosso continente e ele escreveu eu vi muito movimentos e os movimentos que eu vi eu vi muita festa muita celebração e cada vez eu perguntava o Carlos Gomes o que está acontecendo no Brasil ele disse está tendo um mover muito grande e ele começou a chorar eu falei por quê ele disse porque tem muitos filhos nascendo mas tem poucos pais espirituais puxa vida isso é golpe aí no livro ele estava dizendo e aí veio geração profética geração de adoradores geração disso geração daquilo aí ele disse que quando foi em megas igrejas eu até identifiquei alguma ele disse o louvor é forte a adoração é forte e a celebração é muito forte mas eu me envolvi naquele barulho e o meu sentimento é que aquela igreja não escutava mais o grito das almas perdidas quando você ver o justo deviar da sua justiça e você não avisar eu requererei o sangue da tua mão isso é que me fez levantar foi isso que fez eu chorar foi isso que fez eu deixar meu pai e minha mãe sem os sustentos e para doer mais ainda essa responsabilidade faltando dois diga para ir a dona Efigênia de Paula a mãe da Maria tem uma diarretimia cerebral internada no hospital evangélico às pressas eu vou na lagoinha porque o secretário de lá o diretor de lá ele era da lagoinha eu fui conversar com Jonas Neves meu amigo Márcio Valadão e eles encomendaram lá e ela foi internada estava no CTI os irmãos chamam a Maria numa reunião você está com a mala pronta sua mãe entra num estado de retimia irreversível qual é a sua doutrina qual é o valor da alma na hora que eles falaram se você foi mamãe morrer você vai carregar isso o resto da vida sempre vai ter alguém para transferir culpa e colocar sentimento de culpa e espírito de acusação em você aí ela olhou para mim eu falei olha você decide pessoal ela olhou para mim de novo eu firme ela olhou para os irmãos que que é discipulado é isso para ser curado e libertado desculpa a expressão que parece fajula mas é um oba-oba que vale tudo vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos eu vos aliviarei é arrastão salvação porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna é para todos eu preguei agora esse ano eu preguei num pavilhão que eu ia pregar na penitenciária do urso lá e um comandante me chamou e o rapaz que me levou falou olha lá está cheio de evangélico nessa outra aí vai católico espírito todo mundo vai lá pregar eu quero ver pregar aqui eu tenho um pavilhão que guarda não gosta de lá e fulano não gosta de lá para tirar eles para ir em hospital tem que botar uma fila de segurança de um lado e do outro senão eles são agredidos é esse que eu quero que o senhor vai lá pregar eu falei ali é o pavilhão de traficante ali é de latrocínio ali é de homicida ali é de assaltante e aonde que eu quero que vocês entram é o crime sexual estrupadores e pedófilos aí eu pergunto a igreja essa classe também está no Deus amou o mundo de tal maneira está eu acredito nisso por isso que eu entrei lá dentro e já entrei duas vezes no Mato Grosso e agora em Rondônia com um rapaz de 21 anos que está abalando as penitenciárias do Estado pregando salvação e libertação quando o comandante gritou pastor terminou os 30 minutos aqui só falta falar Paulo já terminou as 9 e meia eu falei agora que eu estou esquentando falei para ele agora que eu vou orar e veio mais de 60 chorando se você ver o ímpio na sua impiedade e você não advertir meus irmãos antes você tinha que ver como é que foi o começo desse trabalho como é que a gente ia para a rua como é que a gente ia para a praça esse gogó aqui é de pregar no ar livre é de pregar sem microfone e também não era de terno e gravata não é pregar de chinelo de dedo que não tinha sapato de calça rasgada porque não tinha essa moda de luxo de calça rasgada e naquele tempo calça rasgada era pobreza ou miséria mas eu estava nas praças pregando com meu menininho enfiado num cipó que os índios fizeram para me carregar aqui tá ganhando roupa usada de bazar dobrando a calça em três assim porque era calça de gringo não servia mas eu tenho uma chamada eu te chamei para ser atalaia vocês são atalaia vocês são atalaia vocês são atalaia vocês são porta voz de deus para um povo que está desconvertendo para um povo que está fugindo da graça para um povo que está enraçado pelos laços de satanás e vocês são atalaia vocês são mensageiro que tem uma carga aqui então para ser curado vem de todos salvo deus amor todo que nele crer não pereça mas será salvo agora para ser discípulo é um pente fino porque vem as condições e as duas eu e a Maria aprender estou largando um pai adoentado na cama com irmãos ainda não era salvo somente um que tinha sido salvo aquele tempo uma mãe velhinha com dificuldade eu ajudei ela quando estava trabalhando agora vou pela fé não tem salário o meu pastor falou você tem fé para ir sem dinheiro falei tenho se me abençoar eu vou confiando que Deus ia dar pão para o meu pai comer porque eu era o responsável por eles e a Maria com a mãe com dirretmia ela virou e disse olha irmãos eu amo minha mãe mas se os médicos falaram que a doença dela é irreversível eu não entendo nada de medicina agora eu entendo chamada a Deus me chamou para a obra missionária e para ser discípulo só tem duas qualificações para ser verdadeiro discípulo um é aquele se alguém quiser então não é para todo mundo não é para todo mundo às vezes você é fossa você pula no pescoço você quer abrir o coração e botar o discípulo do lado dele mas ele não tem ele não quer pagar o preço e não vai aquele que quiser tem que querer chora mas queira sofre mas queira e quando esse Arthur Remus está em lei Remus leu eu te constituí por Atalaia eu comecei a chorar se você ver e não admitir eu vou requerer Deus falou comigo se não falou com você você não tem responsabilidade mas comigo eu tive responsabilidade tenho responsabilidade e sou compromissado com essa chamada agora depois que eu prego isso vocês não são mais inocentes vocês são responsáveis porque o mesmo preço que ele pagou por mim ele pagou por você e pagou por aqueles que estão te esperando levar as boas novas de salvação para ele chamada Maria disse eu vou com meu marido não teve mais papo deu o braço e nós saímos a Maria nunca me questionou porque eu vendi tudo até o enxoval dela foi no fogo nós não temos fotografia de casamento porque ia ver a prova para a gente ia provar para mandar fazer ela falou com o fotógrafo olha a nossa vida mudou nós vamos ser pregadores do evangelho no Amazonas daria para o senhor me mostrar só a prova e nós não ficar com algo o sujeito falou dá Maria só viu eu não tenho minha mulher vestida de branco eu não tenho fotografia de eu de terno preto o dinheiro das fotografias foi na nossa passagem pastor William para nós irmos para lá e conselho da minha esposa será que você renunciaria a sua mãe na CTI os seus pais na dependência será que você renunciaria o seu alvo que você fez pôs e aquela alegria de guardar uma lembrança para toda a sua vida aquele que quiser ser meu discípulo nega a si mesmo toma a sua cruz e siga-me agora o mais forte na vida da Maria e na minha vida foi aquele que quer ser meu discípulo não aborrecer pai, mãe, irmão e irmã por amor de mim não é digo de mim e quando eu saí do culto falei para ela Maria amanhã a gente vai dormir no chão porque Deus me deu o programa vou devolver os móveis está tudo novo ela nunca me questionou eu tenho uma mulher que chegou um momento de dificuldade quando ela estava grávida a gente ia falar você quer ir a pé ou você quer ir de ônibus lá em Manaus para a cidade para ver se no correio dois anos eu fui no correio abrir caixa postal e ver conta de banco nunca chegou um centavo mas Deus estava com a gente aí ela sorria grávida falava assim não quero ir a pé sabe por quê? porque eu tinha 30 centavos para pagar passagem de ir e voltar a pé e ela sorria e ela falou assim não quero ir a pé eu falei então toma os 30 ela entrava na padaria comprava dois pãos e punha na bolsa ela carregava um caneco chegava na praça da matriz ela sentava no banco perto da torneira e ela comia o pão e bebia água grávida por isso que eu tenho aquele CD profeta a pão e água o meu filhinho quando ia comigo no banco do Brasil todo dia para ver se chegava uma oferta devia ter uns 3, 4 anos um dia eu procurei ele e não achei aí eu vi ele estava sentado com um lápis rabiscando um papel e virou disso aqui papai dá lá para o homem lá pegar dinheiro para nós comprar comida para nós quer ser meu discípulo nega a si mesmo aborrece seu pai sua mãe seu irmão sua irmã por amor a mim mas tem gente quer aborrecer a Deus mas não quer aborrecer pessoas que não tem a visão e nem tem a chamada você é atalaia tem atalaia aqui levanta sua mão olha você está tirando sangue culpado para fazer sangue inocente através da sua pregação de que o sangue de Jesus foi derramado para o ímpio e para o desviado mas avisando o justo para que o justo não peque eu tenho trabalhado com muitos afastados do caminho de Deus e na África eu disse um dia se eu parar como pastor Jesus procurou as ovelhas perdidas da casa de Israel olha como atalaia se eu puder profetizar está na hora dos atalaia buscar as ovelhas perdidas porque tem mais ovelhas perdidas do que hoje do que os convertidos e que estão sendo discipulados ou treinados na igreja está quase meia a meia e nós temos uma grande alegria quando eu me converti 46 anos atrás o Brasil não tinha 3 milhões de convertidos não tinha 3 milhões hoje se fala em quase 70 milhões de convertidos e se fala em 60 milhões de desconvertidos afastados do evangelho vamos celebrar vamos celebrar vamos dançar vamos dançar vamos pregar vamos pregar vamos ofertar vamos ofertar vamos dizimar mas e o desconvertido aonde estão os atalaias aonde está o choro como diz o irmão André há tanta celebração que não escuta mais o gemido das almas perdidas para terminar amanhã fazei tudo que ele vos disser eu estou preparando para me ouvir isso pregar isso amanhã mas nessa noite você tem lembrado aonde que Deus se tirou você tem lembrado de quem você foi antes de Jesus te salvar eu de vez enquanto lembro daquele homem ajoelhado nos meus pés abraçado e chorando dizendo moço não me enrobe esse dinheiro é leito dos meus filhos e eu com a faca no pulso dele eu lembro da maneira que eu assaltava na maneira que eu prostituía na maneira que eu vivia será que essa mensagem aqui não faz a gente lembrar da onde nós viemos será que nós esquecemos quem nós fomos sem Deus agora você vê pessoas que foram perdidas são salvas recebendo o título cidadão da cidade cidadão de tal lugar eu já recebi também mas poxa vida da onde nós viemos eu quando me vejo assim com o povo amado de vocês eu já fiquei 14 dias sem dormir numa cela esperando ser morto que o cara com um punhal na mão esperando só eu dormir eu já passei num corredor polonês que é os homens mais fortes do sistema quando você chega de prisão você tem que passar no meio deles na hora que você chega no meio você está desmaiado você acorda todo quebrado e isso servindo o diabo a prostituição o álcool o vício a rebelião aí vem o cordeiro de deus e tira o pecado de nós vem o cordeiro de deus e morre por nós vem o cordeiro de deus e diz por todo mundo e pregar o evangelho vem o cordeiro e disse vocês querem ser meu discípulo negue a si mesmo toma sua cruz e siga e agora vem esse homem da cabeça branca te perguntar você atalaia levanta e profetiza a palavra de deus se você vê o justo desviando eu as vezes converso com a pessoa estou voltando para e fulano está afastado e fulano fulano caiu e fulano e que fizemos por eles eu já amarrei viciado desviado na minha perna e no meu braço três dias chorando com eles na itália eu lavei menino menino de vinte e nove anos em estado de coma três dias com as fés grudadas no cabelo filho de pastor diretor da assembleia de deus de nápoli a gente lavava o pepe mas o franco zanzaro caindo lágrimas nas nágrimas do rapaz chorando pela alma vai lá em nápoli na itália eu tive com uma areia lá há pouco tempo você vai ver esse moço sexta-feira à noite parando com a caminhonete levando panelas de sopa ministrando para os dependentes na estação da praça de garibaldi toda sexta-feira ele bota um monte deles e leva para a casa de recuperação Elias Og Cone é o Lázaro da Sardem um menino que ressuscitou através de jejum e oração de pessoas que amam as almas perdidas eu já chorei com esses jovens eu já chorei com um homem uma vez que foi no estado de São Paulo um dos maiores recuperador e mais tarde tropeçou casado com uma das maiores professoras de uma faculdade num estado aí e ela encontrou comigo disse olha nós estamos separados estamos no mesmo lugar eu estou com minha mãe minha família fez um quartinho para ir lá só não acredita de ver o estado dele eu fui lá quando eu entrei ele sentou pegou um baseado de maconha tocou na boca foi acender comigo no quarto todo inchado feio eu virei para ele e disse Deus te abençoe estão indo embora que isso preciso de você falei com um baseado na boca rapaz você tirou tanta gente da droga agora você está queimando droga e me diz respeitando eu que fui drogado você perdeu o temor você perdeu a paixão você perdeu o respeito acendeu um baseado perto de mim o ex-paulinho bonfim traficante você está querendo me fazer desviar igual você aí ele foi amassando o baseado assim e as lágrimas descendo pulando meus pés me ajuda pastor me ajuda e antes dele morrer nós ajudamos ele mas morreu mas o sangue dele foi limpo da nossa mão que nessa noite você nunca mais vai esquecer do atalaia de Deus as senhoras são atalaia os senhores são atalaia nós somos atalaia pastor que nessa noite o que? o que? o que? o que? Obrigado.